Bem, graça e paz, amém, queridos? Bem-vindos todos uma vez mais neste lugar. Este lugar é a casa do Senhor. Porque nós temos o Espírito de Deus em nós. E a Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Você pode sentir liberdade para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Diga à pessoa que está próxima a você, seja bem-vindo a este lugar. Diga à pessoa que está próxima a você, seja bem-vindo a este lugar. É um prazer. É um prazer ter você aqui. Damos boas-vindas também a todos que nos acompanham online pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa sentir também a presença do Espírito de Deus aí com você. Amém. Louvado seja o Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nós abençoamos nesta hora a vida das crianças. Nós abençoamos, Senhor, os professores. Pai, nós abençoamos a vida dos professores. Em nome de Jesus. Não é no nome de um de nós aqui, mas no teu nome. Agora, Pai, também te pedimos a tua unção, a tua graça, Senhor. Ó Deus, sobre esta mensagem. Que ela alcance os nossos corações. Com a unção do teu Espírito. Com a graça do teu poder. Deus, e que ela seja transformadora. Em nome de Jesus. Desde agora, levamos as nossas mentes cativas à tua obediência, Senhor. Para que possamos nos submeter à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te adoramos. Amém. Enquanto estamos em pé, as crianças podem sair. E você pode sair do seu lugar e cumprimentar alguma pessoa que você ainda não cumprimentou hoje. E fale palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa. Amém. Amém. Se você não vê essa pessoa alguns dias, diga a ela assim, quanto você sentiu falta dela. Se você não viu essa pessoa há alguns dias, diga-lhe o quanto você lhe perdeu. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Diga assim comigo, Senhor Deus. Fala comigo nessa noite. Vamos falar juntos. Diga, Senhor. Fala comigo nesta noite. Agora em inglês. Agora em inglês. Senhor. Senhor. Fala comigo nesta noite. Amém. Amém. Você crê que essa oração funciona? Então abra o seu coração. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós, então, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação nas escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam, com uma mente e uma boca, glorificar a Deus, mesmo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebe-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Até aqui. Que Deus abençoe. Amém? Sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos. Essa é uma palavra, nessa noite, que vem falar sobre as atitudes de Cristo na nossa vida. Uma coisa que eu sempre tenho observado durante muitos anos, É que nós, seres humanos, sempre queremos ir na contramão daquilo que Deus planejou para nós. É que nós, como seres humanos, sempre queremos ir na outra direção do que Deus tem planejado para nós. Geralmente, nós somos seres teimosos. Nós fomos preparados para viver em comunidade. Nós fomos preparados para viver em comunidade. Ontem mesmo estávamos em nossa reunião de casais. E tivemos uma ótima reunião. E falávamos um pouco sobre isso. E de fato, quando Deus criou o homem, A primeira coisa que Deus, quando viu o homem, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. É interessante que nós, então, achamos o contrário. Nós dizemos que é melhor estar só. Até tem um ditado que diz, é melhor antes só do que mal acompanhado. E não é verdade. Nós não podemos ir contra o que Deus falou. A Bíblia diz que tudo que Deus criava, Ele via e dizia, isto é bom. E Deus, então, criou o homem. E é interessante que essa é a primeira coisa que Deus disse que não era boa. Depois, quando Ele estava criando, terminou de criar. E é interessante, essa é a primeira coisa que Deus não olha e diz que é boa. Depois que Ele terminou criando-o. Na realidade, Ele disse que é a primeira coisa que Ele disse que não era bom. Na realidade, essa é a primeira coisa que Ele disse que não era boa. E era o quê? Que o homem não estivesse só. E, na realidade, o ser humano gosta de estar onde tem outras pessoas. E, na realidade, os seres humanos gostam de estar onde outras pessoas estão. Muitas pessoas gostam de estar no meio da multidão. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho muito interessante. Eu disse isso antes, mas eu acho muito interessante. Quando nós vemos que tem muitas pessoas procurando uma coisa, nós queremos ir lá, saber o que é. E se nós pensamos que é uma coisa boa, nós também queremos aquilo. Nós queremos sempre estar, assim, ligados. E nós não queremos estar, de certa maneira, completamente desligados. E, às vezes, quando você vê uma pessoa que está desligada. Às vezes, quando você vê uma pessoa que está, assim, de repente, ele não está nesse tipo de pensamento. Quando você vê alguém que não tem esse tipo de mindset. É muito provável que essa pessoa esteja em depressão. Ou que essa pessoa tenha sofrido muitas decepções. Quantas pessoas aqui já se decepcionaram com alguém na sua vida? Muito bem. Ainda bem que temos muitas pessoas sinceras. De fato, eu acho que todos nós, um dia, já nos decepcionamos com alguém. Mas é interessante que, quando nós nos decepcionamos com alguém, A nossa tendência é nos afastar. É levantar um muro. É ficar longe. Pode ser um amigo. Pode ser um membro da família. Pode ser alguém no seu trabalho. Sempre aí você diz, essa pessoa é uma pessoa difícil de lidar com ela. E nós começamos, então, a ir na contramão daquilo que Deus falou. E às vezes, também, nós observamos no próprio relacionamento do casamento. E nós observamos, às vezes, na verdade, na relação da casamento. A primeira coisa que as pessoas pensam como solução é o divórcio. A primeira coisa que as pessoas pensam como solução é o divórcio. E na realidade, não é. E na realidade, não é. E quando Jesus veio, Jesus veio ensinando quase a mesma coisa, com a mesma palavra, o que eu quero dizer sendo quase a mesma coisa. Mas ele trouxe um ensino totalmente diferente daquele que as pessoas estavam praticando. E o que ele ensinou? E o que ele ensinou? Se você observar no Velho Testamento, no Novo Testamento, Você vai ver que existem muitos mandamentos. Mas alguns dos mandamentos Não eram mandamentos velhos. Desculpa, não eram mandamentos novos. Eram os mesmos mandamentos Mas com uma ênfase diferente. Um deles Quem se lembra Que foi dito bem claro Que foi dito bem claro Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros De fato, esse era um novo mandamento? A lei dizia Que se alguém fizesse alguma coisa contra você Você deveria fazer a mesma coisa contra você Contra essa pessoa Que você deveria fazer a mesma coisa contra aquela pessoa E o que era de novo nesse mandamento? Era que Jesus mandou amar Até as pessoas que eram seus inimigos O seu próprio inimigo Ele dizia Se alguém te bater em uma face Dê a outra face Ele dizia Se alguém te obrigar a caminhar uma milha Ande duas Foi ou não foi o que Jesus ensinou? Jesus ensinou muitas coisas Que nós não queremos praticar Mas o que eu acho interessante Que é agora O que eu quero trazer nessa noite É que já no livro de Romanos Já se haviam passado muitos anos Depois que Jesus havia vindo E agora Paulo está tendo que ensinar Praticamente as mesmas coisas Isso mostra que nós Apesar de aprendermos um dia Nós temos algo em nós Que sempre tenta nos afastar Daquilo que Deus ensina Você faz um compromisso hoje Diz assim A partir de hoje Eu vou orar todos os dias A partir de hoje Eu vou ler a minha Bíblia Todos os dias E você faz alguns tipos De compromissos E aí você começa bem Primeira semana Maravilha Orei todos os dias Li a Bíblia todos os dias Na segunda semana Na hora de você ler a Bíblia Alguém te telefona E aí você Vai atender o telefonema Porque o telefonema é urgente E aí você Com aquele telefonema Muda todo o seu cronograma Do que você está para fazer E naquele dia Você já não cumpriu mais E aí quando chega No final do dia Você diz Eu não fiz hoje Mas amanhã Eu faço os dois E aí quando chega No outro dia De repente Você não consegue Cumprir com os dois E depois de um mês Você olha para trás E você já não está Mais fazendo aquilo Que você se comprometeu a fazer E você não está Mais fazendo aquilo Que você se comprometeu a fazer E o que eu quero dizer É que todos os dias Nós precisamos Buscar a palavra de Deus Aquilo que ele nos ensina Para que nós possamos Praticar Então nesse dia Nesse momento Paulo estava escrevendo Aos romanos Coisas que eles já sabiam Mas coisas que eles Não estavam praticando E talvez você Diz assim Pastor Por que eu tenho Que ouvir essa mensagem Porque se nós Não ouvirmos Essas mensagens Nós vamos saindo Lentamente Daqueles propósitos Que nós Fizemos De cumprir E essa tem sido Uma das maiores Estratégias do inimigo O inimigo Faz tudo Para você Parar de vir à igreja Você está muito fanático Você está Menos Tem que ser menos Você precisa De um tempo Para você Olha você Trabalhou a semana Inteira Você chegou Em casa Cansado Você merece Um domingo De folga Não é verdade Você precisa Ir ao cinema Você nem sabe Quais são os filmes Que estão em cartaz Você não sabe Mais o que está Acontecendo Na televisão Por que você Não liga Um pouco A televisão E assim O inimigo Tem muitas Estratégias Para tirar Você De ouvir Essa mensagem Mas Qual é O conteúdo Da mensagem Nós lemos Um texto Que esse texto A primeira vez Que eu li Que o Espírito Falou comigo Mexeu Muito Com minha vida Porque isso Ia exatamente Contra Tudo aquilo Que eu Sempre Acreditei O texto O texto Mas nós Que somos Fortes Devemos Fazer o que Aqui no capítulo 15 Nós devemos Suportar As fraquezas Dos fracos Ou seja Nós devemos De fato Superar E aqui Depois lá No versículo No versículo Dois Ele Ele fala Que a partir Do versículo Dois O versículo Dois Fala Que é Para a gente Não agradar A nós Mesmos E de fato O que é Que nós Aprendemos Nós aprendemos Aqui Ninguém Tem nada A ver Com a minha Vida Essa é a minha Vida Isso não é Da sua Conta Eu faço O que eu Quiser E eu vou Continuar Fazendo O que eu Quiser E você Não tem Nada a ver Com isso Quem é O pastor Quem é O pastor Para poder Dizer O que eu Tenho Que fazer O meu Negócio É com Deus E nós Então Criamos Uma conexão Com Deus Que não Existe Sabe por que Eu digo Que nós Criamos Uma conexão Com Deus Que não Existe Porque O meio De nós Nos conectarmos Com Deus Através De nós Temos Um bom Relacionamento Com as Pessoas Que estão Próximas A nós E a Bíblia Fala Isso A Bíblia Diz Se você Andar Na luz Como ele Está Na luz Você vai ter Comunhão Uns com os Outros E o sangue De Jesus Cristo O seu filho Te purificará De todos os pecados Aí ele Fala tantas Coisas Do nosso Relacionamento E aí Às vezes Nós achamos Que podemos Estar mal Com algumas Pessoas E bem Com Deus Pensamos Que podemos Guardar Ressentimento De algumas Pessoas E continuar Bem Com Deus Se você Pensa Assim Eu Lamento Te informar Mas você Está Enganado Talvez Você esteja Dizendo Então Esse Versículo Pastor Não é Para mim Porque eu Não sou Forte Aqui está Dizendo Para os Fortes Nós que somos Fortes Eu não sou Forte É muito Interessante Veja Comigo Quem é Forte A Bíblia Fala Em Efésios Capítulo 6 Que nós Temos Que nos Fortalecer No Senhor E na Força Do seu Poder Mas vai Para Romanos 12 Olha só Versículo 1 Romanos 12 1 Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis Vossos corpos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é O vosso Culto Racional E não Sede Conformados Com este Mundo Mas sede Transformados Pela renovação Da vossa mente Ou do vosso Entendimento Para que experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Então Paulo está Dizendo Que nós Se quisermos Agradar A Deus Nós devemos Nos apresentar Como um Sacrifício E que ele está Dizendo Também Que esse Sacrifício Que é vivo Que é Agradável A Deus É um culto É a razão Do nosso culto Mas ele Também Fala Que nós Não devemos Ser Conformados Com o Mundo Está Dizendo Nós Não devemos Absorver O conceito Que o Mundo Tem A Respeito Do Próprio Ser Humano Ele diz Que se Nós Fizermos Isso Nós Vamos Experimentar A Boa Vontade De Deus E Todos Nós Queremos Experimentar A Boa Vontade De Deus Na verdade Você Quer Experimentar A Boa Vontade De Deus A Vontade De Deus É Boa Então Ele está Falando De algo Muito Interessante Olha o Versículo 3 Porque Pela Graça Que Me É Dada Digo A Cada Um De Vós Que Não Pense De Si Mesmo Além Do Que Convém Então A Primeira Coisa Para Nós Descobrimos Se Nós Somos Fragos Ou Somos Fortes Nós Temos Que Praticar O Que Diz O Versículo 3 Diz Ele Diz Que Nós Não Devemos Pensar De Nós Mesmos Além Do Que Convém Ele Está Fazendo Que Nós Não Podemos Pensar De Nós Mesmos Vamos Diz Assim Que Somos Muito Importantes Que Somos Melhores Do Que O Nos Irmão Por Que No Próprio Versículo 3 Ele Responde Ele Antes Pense Com Moderação Conforme O Que A Medida De Que A Medida De Fé Que Deus Repartiu A Cada Um Então Deus Deu Um Pouco De Fé Para Nathan E Deu Um Pouco De Fé Para Mim E Deu Um Pouco De Fé Para Cada Um De Mas Quem Escolhe O Tanto De Fé Que Vai Dar É Deus E Não Eu Então Não Adianta Eu Pensar Que Sou Melhor Do Que O Hanji E Nem André Pensar Que É Melhor Do César Porque O Que Faz A Diferença Não É Isso É A Porção De Fé Que Deus Deu Para Cada Um Deus Deu Para Cada Um Algo Diferente Deus Ele Ele Fez As Coisas Para Serem Assim E A Partir Desse Momento Paulo Fala Do Corpo Ele Mostra A Figura Do Corpo Olha O que Ele Diz No Versículo 4 Ele Faz A Comparação Porque Assim Como Em Um Corpo Temos Muitos Membros E Nem Todos Os Membros Têm A Mesma Função A Mesma Operação Assim Nós Que Somos Muitos Somos Um Só Corpo Em Cristo Mas Individualmente Somos O Que Membros De Que Members Of What Uns Dos Outros Vira Para o irmão Perto Diz Eu sou Membro Sou Seu Membro Eu sou Parte Do Seu Corpo Fala Fala César Para mim Sou Parte Do Seu Corpo Ok Bem Veja Bem E aí Ele Fala Dos Dons Os Dons Que Deus Dá Ele Fala Que Olha só No Versículo 6 De modo Que Temos Tendo Diferentes Dons Segundo A Graça Que Nos É Dada Se A Profecia Seja Segundo A Medida Da Fé O Que Isso Tem A Ver Com Romanos 15 1 Na Realidade Ele Está Mostrando Que Eu Sem Você Não Sou Nada Você Entendeu Isso Eu Sem Você Não Sou Nada Você Sem O Neita Não É Nada Nós Precisamos uns dos Outros Para Que Nós Sejamos Um Corpo Para Que Nós Sejamos Fortes Então Agora Existem Alguns Membros Que Têm Algumas Funções Interessantes No Corpo Por Exemplo Tem Os Braços Tem As Pernas O Que É Mais Forte As Pernas Ou Os Braços No Seu Corpo Depende Da Necessidade Olha O que Você Acha Eu Acho Que As Pernas São Mais Fortes Entretanto O Pé Não Segura Como A Mão Segura Entende Isso Existem Coisas Que Só O Pé Faz Que Você Pode Até Fazer Com A Mão Mas Não Vai Ser A Mesma Coisa Então O que Paulo Está Falando Em Romanos 15 Nós Que Somos Fortes Devemos Suportar As Fraquezas Dos Fragos É Interessante Nós Precisamos Então Buscar Força No Senhor Nós Precisamos Irmãos Não É Se Sentir Pensar Que Então Eu Sou Mais Forte Do Você Eu Sou Melhor Do Você Não É Isso Que Ele Está Dizendo É Que Nós Devemos Estar Sempre Juntos Unidos Um Para Apoiar O Outro E De Fato Só É Forte Quem Se Submete A Ordem Do Espírito De Deus Quem Não Se Submete Ao Espírito De Deus Não É Forte Sabe Por Que 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 Você Espera Que Seu Braço Aguente Mais Peso Ou A Sua Orelha Que Que Você Espera O Braço Porque O braço É Mais Forte Do Que A Orelha E O Braço Foi Feito Para Levantar Peso Muitas Vezes Então Como Que Você Sabe Se Você É Forte Quer Que Eu Diga É Quando Nós Aguentamos Mais Coisas Do Que Os Outros O Que Que Eu Quero Dizer Com Isso Alguém Está Perturbando A Sua Paciência E Eu Acho Que Tem Alguém Perturbando A Paciência Sua Todo Dia Eu Acho Que Não Tem Ninguém Aqui Nessa Sala Livre Disso Tem Alguém Perturbando Você César Quase Todo Dia E Não É Sua Esposa César E Não Não É Se Não Limpar A Bar Aqui Mas Tem Alguém Não Tem César Tem Irmãos Se Não É No Trabalho É Na Sua Casa Se Não É Na Escola Se Não É Em Outro Lugar Você Tem Que Aguentar Fulano E Quando Você Vai Para Aquele Lugar Você Já Vai Pensando André Vai Estar Lá Ah Meu Deus Ah Meu Deus Vai Ser Bom Mas O Travis Vai Estar Lá E Aí Você Já Chega Lá Meio Armado Será Que Vai Oh Meu Deus Ele Hoje Vai Pegar No Meu Pé Será Que Eu Vou Aguentar Então Como Você Sabe Que É Forte Quanto Você Aguenta E Lembra Que Eu Disse Que É Forte Quem Submete Ao Espírito De Deus O Que Eu Quero Dizer Se Você Não Está Aguentando Você Precisa Mais Do Espírito De Precisa Pedir Mais Do Espírito De Por Isso Que Paulo Diz Em Efésios Fortalecei-vos No Senhor E Na Força Do Seu Poder Para Que Quem Se Lembra Do Versículo Efésios 6 10 Coloca Aí Érica Por Gentileza Put On The Screen Please Vai Demorar Um Pouquinho Mas Ela Vai Colocar Não Tem Problema E A gente 6 10 E A gente Espera Olha Finalmente Fortalecei-vos No Senhor E Na Força Do Seu Poder Versículo 11 Versículo 11 Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para Que Para Permanecer Firmes Contra As Ciladas Do Diabo Então É Muito Importante A gente Entender Que Se Eu Aguento Muito Eu Sou Forte E Aí A gente Volta Para Romanos 15 Eu Quero Que Você Entenda Isso Espiritualmente O Que É Ser Cheio Do Espírito Mas Não Adianta Uma Falsa Espiritualidade Tem Gente Que Se Aparenta Tão Espiritual Mas Não Aguenta Nada É Não É Verdade Eu Conheci Um Irmão Que Ele Dizia Senhor Pastor Eu Tenho Assim A Minha Paciência É Muito Curta E É E É Melhor Que Ninguém Mexa Comigo Porque Eu Sou Crente Mas Minha Mão Não Não Ele Fazia Eu Sou Crente Mas Minha Mão Não Não Imagina Irmãos É Muito Interessante A gente Entender Que Nós Não Estamos Falando De Força Física Por Que Irmãos Olha Só O Que Diz A Bíblia Olha Em Provérbios 24 5 Coloca Aí Érica Por gentileza Provérbios 24 Versículo 5 E Depois Provérbios 26 12 Olha O Provérbios 24 5 Diz O Sábio É Mais Poderoso Do Que O Sábio 24 5 Diz A Wise Man Is Strong Yeah A Man Of Knowledge Come Back A Little Bit Erika We Need To Finish To Read The Verse Again So O Sábio É Mais Poderoso Do Que O Forte E O Inteligente Do Que O Que Possui A Força Então O Que É Sabedoria O Que É Força É Conhecimento É Inteligência As Vezes Algumas Pessoas Estão Fazendo Tanta Força Tanta Força Nós Precisamos Aprender Usar As Ferramentas Que Deus Nos Deu As Ferramentas Que Deus Nos Deu É O Seu Espírito A Sabedoria A Inteligência Para Que Nós Possamos Irmãos Viver A Nossa Vida Para Que A Siga Suportar Aquele Irmãozinho Chato É Verdade César Olha Levem O Pastor Deus Me Dá Sabedoria Para Falar Com Pastor Às Vezes Nós Precisamos Sabedoria Irmãos Às Vezes Tem Hora É Melhor Ficar Calado Certas Horas Do Que Falar Bobagem A Bíblia Diz Que Até O Tolo Quando Se Cala É Reputado Por Sabe O que Isso Significa De Vez Em Quando Nós Temos Que Calados Porque Se A Gente Deixar A Voz Da Nossa Carne Falar Misericórdia Explode Sai Tanta Coisa Nós Precisamos Irmãos De Fato Entender Isso Quando Nós Vamos Pedir Força A Deus Precisamos Pedir Sabedoria Precisamos Pedir Muitas Coisas Para Deus E Dentro Dessas Coisas Nós Vamos Entender Os Propósitos Dela Irmãos Cada Um De Nós Temos Fraquezas Sabe Por Que Cada Um De Nós Temos Defeitos Você Sabia Que Você Tem Defeitos Eu Tenho Defeitos Todos Nós Temos Defeitos Mas O Problema É Que Nós Fechamos Os Olhos Para Os Defeitos Só Olhamos Para O Defeito Dos Outros E Nós Esquecemos De Olhar Ou De Descontar Dar Um Desconto Na Hora De Reclamar Do Defeito Do Outro O Ricardo Tem Um Problema O Ricardo Sabe Misericórdia O Ricardo Tem Um Problema Ele Nunca Fica Nervoso Por Que Irmãos Ele Nunca Fica Bravo Eu Tentei Brigar Com Ele Várias Vezes Mas Não Consigo Porque Ele Nunca Fica Nervoso Eu Conheci Uma Pessoa Assim Realmente Incrível Muitas Pessoas Viam Assim Armadas Para Brigar Com Essa Pessoa Mas Nunca Conseguiram Isso É Uma Virtude Você Tem Essa Virtude Tem Gente Que Tem Essa Virtude Mas Tem Gente Que Basta Um Cheiro De Briga Para Ele Não É Verdade Nós Precisamos Entender Irmãos Que Quando Nós Olhamos Para As Nossas Próprias Fraquezas Nós Passamos A Suportar As Fraquezas Das Pessoas De Melhor Maneira Veja lá Em Romanos 12 Ele fala Sobre O Corpo Ele Fala Que Cada Um Tem Uma Função E Nós Cada Um De Nós Temos Uma Função Irmãos Irmãos Você Já Pensou Se O Se 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 Pronto 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 Eu Vou Brincar De Morto Agora Por que Ouvido Eu Não Concordo Com Você Cabeça Imagina Se O Olho Diz Eu Não Vou Mais Olhar Olha E Ele Não Fica Fechado Imagine Que Parte Por Parte Do Seu Corpo Tomasse Essa Decisão Você Sabe Que Às Vezes Nós Fazemos Isso Em Casa Na Igreja No Trabalho Greve Não Greve Strikes Strikes Não Hoje Não Uma Semana Um Mês Por que Porque Nós Achamos Que Temos Direito É Verdade Tenho Direito Porque Só Eu Trabalho Mais Que Todo Mundo Aqui Nessa Igreja Sou Eu Que Faço Isso Sou Eu Que Toco Sou Eu Que Tiro O Lixo Depois Do Curso Sou Eu Que Prego Sou Eu Que Filmo Sou Eu Que Fico Na Mesa De Som Sou Eu Que Vem Para Todos os Cursos Só Eu Por que Que O Irmão Não Vem Pastor Eu Também Não Vou Vim Mais Não Essa semana Eu Já Fui No Grupo Essa Semana Eu Já Orei Inclusive Lá No Grupo O Pastor Me Botou Para Orar Eu Tive Que Interceder Para Gente Que Eu Nem Conheço Tá Pensando Que isso Não Dá Trabalho Pastor Isso Dá Trabalho Ah Não Já Chega Isso É Demais Para Mim E Às Vez Irmãos Nós Não Queremos Mais Ao Inves De Nós Ficarmos Apontando Os Defeitos Dos Outros Por que Que Nós Não Olhamos Para Os Nossos Próprios Defeitos Uma Coisa Que Eu Aprendi Que Ainda Estou Tentando Colocar Em Prática É Quando Eu Estou Orando Pelo Meu Casamento Ao Inves De Ficar Orando Deus Transforma Minha Esposa Essa Mulher Carnal Miserável Essa Mulher Que Não Faz Isso Não Faz Aquilo E Eu Tenho A Lista De Tudo Que Ela Não Faz Esqueço A Lista De Tudo Que Ela Faz A Oração Que Estou Tentando É Senhor Tem Misericórdia De Mim Olha Para Teu Servo Senhor Olha Teu Olhar De Misericórdia Transforma Esse Vaso Quebrado É Verdade Irmão Você Sabia que se nós orássemos por nós 95% do problema seria resolvido No mínimo Deus Ia te dar Uma graça Tão grande Que Você Ia Suportar Muito Mais Do que Você Consegue Suportar Hoje Sem Achar Ruin Sem Reclamar Mas É Verdade Você Já Viu Que Jesus Suportou Você Viu Que Jesus Suportou Por Você Viu Ou Não Viu A Bíblia Diz Foi Para Cruz Sofreu Injúrias Ouviu Mentiras Foi Vendido Ou seja Alguém já Falou mal De Você Sem Ser Verdade Olha Decepção Do André Olha É duro André Não é duro É duro Não é Isso É difícil Irmãos Alguém já Falou mal De Você Sem Ser Verdade Alguém já Teve Que Ir Para A Cadeia Porque Alguém Falou Uma Coisa Fez Uma Acusação Contra Você Que Não Era Verdade Não Não Ok Ok Mas Você Já Imaginou Alguém Ir Para Uma Cruz De Baixo De Uma Acusação De Algo Que Não Era Verdade Por Mim Por Você E Nós Sabendo Disso As Vezes Voltamos A Cometer Os Mesmos Pecados Que Antigamente Cometíamos Sabendo Que Jesus Morreu Pelo Ney Eu Não Tenho Coragem De Caminhar Mais Uma Milha Com Ele De Suportar A Chatura Dele É Não É Verdade Leo Toda Vez Leo Toda Vez Que Algo Disse Para Você Assim Não Sei Como Você Aguenta Esse Homem Você Responde Assim Jesus Morreu Por Ele Jesus Morreu Por Ele Jesus Morreu Por Ele É Verdade Irmãos Se Nós Pensássemos Assim Nós Amaríamos Uns A Outros Com Tanta Facilidade E Até Gostaríamos Mais Nós Até Iríamos Gostar Mais Dessa Pessoa Porque Jesus Morreu Por Ele Jesus Morreu Por Você Ou Você A Jesus Morreu Por Você Porque Você É O Perfeito Claro Jesus Não Ia Morrer Por Mim Homem Assim Perfeito Como Eu Simpático Nunca Fiz Nada Contra Ninguém Para Com Isso Nós Precisamos De Fato Obedecer A Palavra Jesus Disse Mateus 7 Versículo 1 Até Quem Nunca Foi Na Igreja Conhece Esse Versículo Não Julgueis Para Que Não Sejais Julgados Porque Com A Mesma Medida Com Que Medires Os Medirão A Vós Olha Só Que Coisa Vai Mais Para Frente 3 Versículo 3 Olha só E por que Vês o Argueiro No olho Do teu Irmão E não Reparas A Trave Que Está No teu Olho Olha Em inglês É pior En inglês É Sabe O BIM Do You Know What A BIM Is How You Know What A BIM Is What Is A BIM A Coluna A Viga That Column It's That Bar Que Tama É Um BIM Size Is A BIM Exactly Maybe Like This I Don't Know How Many Inches I Don't Say Quantas Polegadas Not How Many Inches But Do Know How Many Inches Is The Thickness Of A BIM I Don't Know Is Largo It's It's Wide Yeah BIM Na Block Out The I Is To Block Out Their Whole Face Inves De Ficar Olhando No Problem Do Out Tira Isso Da Do Do In Small Little Problem That Person Take This Beam Away From Your Life That's Incredible We Have This Consciousness Why Do We Here In Romanos 15 Look Here Romans 15 Ele Diz Assim No Versículo 5 He Says Romans 15 Verse 5 Ele Diz Ora O Deus De Paciência E Consolação Vos Conceda O Mesmo Sentimento Uns Para Com Os Outros Segundo Cristo He Diz Now The God Of Patience Significa Dizer Que Deus Tem Paciência Ele Diz O Deus De Paciência Ele Dê Para Vocês A Mesma Paciência Através De Jesus Cristo É Interessante Isso Porque Às Vez Nós Queremos Resolver A Coisa Na Nossa Maneira E Vira Uma Briga Porque Você Não É Líder Da Outra Pessoa Mas Você Quer Mudar Outra Pessoa De Todo Jeito Por Você Usa Essa Camisa Tão Feia Por Favor Você Tem Que Vim Com A Camisa Mais Bonita Igual A Minha Olha Como Eu Sou Bonito E A Outra Pessoa Fica Com Raiva E Sabe Quem É Você Para Ficar Falando Isso Comigo Falaram Isso Com Moisés Irmãos Moisés Tentou resolver O problema Lá Da briga Dos Compatriotas Dele E Ele Já Tinha Matado Um Egípcio E Quando Ele Chegou Para Tentar Resolver O Problem Sem Ser Chamado Sabe O Que Disseram Para Ele Quem É Você Quem Te Constituiu Juiz E Príncipe Sobre Nós Mas Depois Quarenta Anos Depois Com a unção De Deus De líder De autoridade Ele agora Chegou Humilde Ele chegou Diferente Ele chegou Lá Diz O Deus Dos nossos Pais Me Enviou Como você Prova Que o Deus Te enviou Como 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 Aí Ele Teve Que Mostrar O que A unção O poder O milagre Olha Que coisa Interessante Irmãos E aí O que Aconteceu Aí O povo Se submeteu Às Vezes A gente Não Entende Isso Autoridade Quem Dá É Deus O Poder Quem Dá É Deus Tentar Resolver O problema Sem unção E sem autoridade É chamar Para a briga Por isso que eu falo Esposa Não Faça isso Não tente Bancar Super espiritual Para o marido Não é que eu sou Machista Não Eu não sei Não é que eu tenho Preconceito Contra a mulher Não é isso É que Deus Constituiu Uma liderança No lar Então é muito Importante Nós entendermos Os papéis Porque senão Vai virar briga E a Bíblia Diz Olha só O último texto Que eu quero Que você leia Comigo Olha só Tiago Capítulo 3 Amém irmãos Amém 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 Todo mundo quieto Tiago 3 Versículo 13 Olha só Irmãos Você abriu a Bíblia Quem tem Bíblia Marca na sua Bíblia Quem tem celular Bíblia de celular Manda uma mensagem Para você Com esse texto De você Para você E acrescenta assim Você E bota seu nome Aprenda esse versículo Quem dentre vós É sábio E entendido 13 O que é que ele está dizendo? Você se acha sábio Você acha que você é sábio? Você acha que você é sábio? Você acha que você é inteligente? Ah eu sou Pastor Mas se você não aguenta nada Você não é inteligente Você não é sábio Você não é sábio Mas se você é sábio Mostre isso Através dos seus atos Através do seu trato Às outras pessoas Com mansidão E sabedoria Mas agora ele diz Mas se tem Desamarga inveja E sentimento Faccioso Em vosso coração Não vos glorieis Nem mentais Contra a verdade Não Veja bem O versículo 4 está dizendo Mas se você tem Um sentimento faccioso É o 14 O que é o sentimento faccioso? É quando você É contra tudo Você sabia que tem Gente que acha Que é ser sábio Ser contra tudo? Ele espera Todo mundo falar Ele diz Eu sou contra Mas por que você é contra? Não sei Mas eu sou contra Eu tenho uma ideia Melhor E qual é a sua ideia? Ainda estou pensando Mas eu tenho Uma ideia melhor O que ele está dizendo É que se você tem É que se você tem Esse sentimento faccioso No seu coração Não se glorie Por causa disso E nem minta Assuma Assuma a verdade Porque quando você Assume a verdade É mais fácil Você se arrepender Se humilhar E resolver Não se preocupe Porque se você tiver Uma ideia melhor Deus vai te dar A oportunidade Só para você Saber uma coisa Interessante Tinha um homem No Velho Testamento No livro de Juízes Que ele era Filho De um homem Mas não Da esposa Desse homem Ele era Filho De uma prostituta Mas ele foi Ele foi criado Por esse homem Pelo pai Mas ele Todo mundo sabia Que ele não era Um filho legítimo É interessante Isso Essa história E então A cidade inteira Expulsou ele Da cidade Mandou ele embora E ele foi embora Mas ele era Um guerreiro Muito valente E passou um tempo Então Uma outra Uma outra Nação Veio contra Essa cidade E Eles Sentiram Que eles Iam perder A batalha Olha só E os anciãos Desta cidade Lembraram Daquele homem E foram Atrás dele E disseram Nós queremos Que você Venha E que você Peleje Por nós E ainda Queremos Que você Seja O general E sabe Que foi Que ele Fez Ele podia Ter dito Não Eu não Vou Vocês Me expulsaram Eu tinha A melhor ideia Vocês Fizeram Isso E guardar Água No seu coração E tristeza E rancor Mas não Ele orou A Deus Ele disse Deus Eu devo ir Ou não Ele disse Deus Eu devo ir Ou não E Deus disse Vá E Deus Diz Vá Vá E eu vou Te dar Vitória E ele foi E Deus Honrou E Deus Ele E o homem Se tornou Líder Sobre aquele Governador Sobre aquele Governador O que eu quero Que você Entenda É que Mesmo Se você Tem a Melhor Ideia E ninguém Escuta Você Mas se você Se humilha Deus Te exalta Mas se você Se exalta Deus Te humilha Porque a Bíblia Diz que Deus Ele é Contra o Soberbo Porque a Bíblia Diz que Deus É contra o Proud Você quer ser Exaltado Por Deus Tire o Sentimento De facção Esse Sentimento De briga De ser Contra Olha só O que ele Diz no Versículo 15 De Tiago 3 Essa não é A sabedoria Que vem do Alto Mas é Terrena Animal Sensual E diabólica Porque onde há Inveja E espírito Faccioso Aí há Perturbação E toda Obra Perversa Mas a sabedoria Que vem do Alto Primeiramente é Pura Depois Pacífica Moderada Tratável Cheia de Misericórdia E de bons Frutos Sem Parcialidade Sem Hipocrisia Ora O fruto Da justiça Semeia-se Na paz Para os Que Exercitam A paz Cristo É o nosso Maior Exemplo Nós somos A igreja De Jesus Nós dizemos Que somos A igreja De Jesus Se nós quisermos Realmente Fazer Justiça A esta Declaração Primeira coisa Que nós temos Que entender É que nós Temos Que nos Entender Uns com os Outros Essa é a Primeira coisa Se nós Não nos Entendermos Não podemos Dizer que Somos Igreja Não podemos Glorificar O nome De Deus Não podemos Conquistar Outras Pessoas Você Quer Ser Igreja Vamos Se Cair Em Pé Vamos Orar Louvado Seja O teu Nome Senhor Eu te Exalto E te Louvo Te Engrandeço Por tudo Que tu Tens Feito Por tudo Que tu És Eu te Agradeço Porque a tua Palavra Nos Ensina A ser O que tu Queres Que sejamos Porque Senhor Eu te Peço Nessa Noite Que tu Nos Ajude A obedecer A tua Palavra E Desfrutar De Tudo Que tu Tens Deus Traz Uma Unção De Graça Sobre Nós Deus Traz Uma Unção De Paz Entre Nós Uma Unção De Humildade Entre Nós Traz Senhor Deus Uma Unção De Poder De Humildade De Sabedoria De Tratamento Que Vem Do Senhor E Agora Deus Em nome De Jesus Nós Repreendemos Todo Espírito De Facção Que Eu Sou De Fulano Que Eu Gosto Mais Dessa Pessoa E Não Gosto Daquela Outra Pessoa Pai Tu Nunca Disseste Para Nós Gostar Mas Tu Disseste Para Amar E Amar Vai Mais Além Do Que Gostar Amar É Suportar Amar Oh Deus É Caminhar Uma Milha Mais Amar Oh Deus É Aguentar Até Morrer Se For Necessário Nos Ajuda Deus Faça Crescer Senhor Uma Comunidade Do Senhor Uma Comunidade De Amor Comunidade Comunidade Compaixão Comunidade Comunidade Onde Possamos Suportar Os Defeitos Uns Dos Outros Muito Obrigado Deus Em nome de Jesus Amém Vamos cantar O Senhor Vamos adorar O Senhor Juntos Vamos Declarar Ao Senhor Quão Ele É Grande Ele É Grande Diga comigo O Senhor É Grande Juntos O Senhor É Grande Mais alto Mais forte O Senhor Juntos O Senhor É Grande Com Neitor Agora O Senhor É Grande Amém Você Crê nisso? Amém Então cante com seu coração Enquanto você Está cantando Se você quiser Trazer seu dízimo E sua oferta Eu vou pedir Ney que distribua Se você quer um envelope Você faça isso Na presença de Deus Do this in the presence Of God Se você quer um envelope Do this in the presence Amém. 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 Quero convidar você que sente que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Quero orar por você. Você pode vir à frente se você quiser. Especialmente nessas áreas que nós falamos nessa noite. Se você sente que precisa. O que eu quero dizer é que você disse em Deus, eu quero ser forte. Vem à frente. Vou orar por você. Se você sente que você está perdendo as forças. Ou que talvez outras coisas estejam acontecendo na sua vida. Vem à frente. O Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guia. O Senhor é quem te guia. O Senhor é quem tem misericórdia de nós. O Senhor é quem tem misericórdia de nós. Aleluia. Aleluia. Pode vir, pode vir, Senhor. Você pode vir à frente, o Senhor. Não tenha vergonha, irmãos. Não se enganche, irmão. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós precisamos de Deus. Nós todos precisamos de Deus. Do que conversar. Do que eu li aqui em Tiago. Diz. Se você tem esse sentimento. Não minta contra a verdade. E você está fazendo com esse ato. Como os que vieram aqui à frente. Você está sendo humilde. Você está se humilhando diante de Deus. E é Deus quem exalta os que se humilham. É Deus quem exalta os que se humilham. É Deus quem exalta os que se humilham. Deus exalta os que se humilham. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos orar. Brother John, can you help me, please, brother? Dileuza, você ajuda aqui também a orar para o pessoal. Enquanto eles cantam, nós vamos orar por esses irmãos que vieram à frente. E pray for the brethren that came up front. Amen. Aleluia. Aleluia. How great is our God Sing with me, 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 how great is our God Holding off, I'll pray In my heart I'll sing Anne, He'll pray He's our God An impressive And his way He's our God Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Toda a obra de Deus na nossa vida Começa pela reconciliação Em qualquer esfera da nossa vida Todo relacionamento quebrado Bloqueia a ação de Deus Não porque Deus não tem poder para fazer Porque Ele não faz Se não houver reconciliação Quando nós abrimos nosso coração Deus restaura Se você tiver alguma coisa contra alguém Você precisa liberar perdão Deus não age no ressentimento E Deus nos desafia Deus nos desafia Se você está mal com seu pai Mal com sua mãe Mal com seu filho Mal com sua esposa Com ressentimento guardado Enquanto você não abrir mão disso Não vai acontecer Nós temos que abrir mão Nessa noite eu quero declarar Sobre a vida do meu filho Paz Amor Amor Perdão Declare isso meu filho Daqui da frente Em nome de Jesus Sobre a sua vida Você é um escolhido de Deus Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Boa noite a todos Boa noite a todos Eu só queria Pedir perdão diante de Deus Diante da igreja Eu só queria pedir perdão a Deus A igreja Aos meus pais To ask Before God Ask God for forgiveness Before everyone For all the disorder All the disobedience The rebellion Eu quero que vocês me perdoem Eu só quero que vocês me perdoem Eu só queria que vocês me perdoem Eu só queria que vocês me perdoem Amém Amém Nós te amo você, irmão Eu só queria que vocês me perdoem 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 Esse é o novo tempo Sobre a minha vida Esse é o novo tempo Sobre a minha casa Os que tem família aqui Se junte a sua família Começa a declarar a bênção do Senhor Nesta noite Vai pra perto Eu te louvarei Eu te bendirei Tu és o Deus Da minha vida Eu te adorarei Sempre te amarei Tu és o Deus Da minha vida Ah, Senhor Bendito é o teu nome, Senhor Se a sua poderosa mão em mim está Bendito é o teu nome, Senhor O poder do seu amor Ah, Espírito de Deus Quem irá vencer Quem irá contra o braço forte do Senhor Se a sua poderosa mão em mim está Pai Quem irá vencer O poder do seu amor, Senhor Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor Nós invocamos o teu nome Nós nos humilhamos Nós nos humilhamos Nós nos reconciliamos Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor Pai, gera Gera este mesmo Espírito, Senhor Em cada um de nós Em nome do Senhor Pai, sempre te amarei Sem o teu perdão Não podemos ir adiante Não podemos ir adiante Ai, continua a tua obra Em nome do Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Bendito é o teu nome, Senhor Bendito és tu, Deus Eu te adorarei Eu te adorarei Sempre 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 Tu és o Deus Da minha vida Aleluia Aleluia Esté tem uma palavra, irmãos Vamos ouvir Irmãos, a palavra é a mesma A unção de Deus está aqui neste lugar E eu tenho visto quando a unção está É aí que as cadeias são quebradas É aí que nós recebemos a bênção Quando nós estamos em uma igreja Corpórea Assim juntos O Senhor quer mover no meio de nós E Ele já está movendo E esta palavra tem sido no meu coração Há muitas semanas atrás E eu tenho sido desobediente ao Espírito Santo E não vim falar aqui Mas esta noite Eu quero te dizer Que a unção ainda continua aqui E há muitos de vocês ainda Precisam de perdoar Precisa soltar aquela pessoa Que você tem segurado Há muitos e muitos anos Muitos de nós ficamos doentes Fisicamente Porque nós temos Não ter o perdão Em nosso coração E o Senhor te quer te curar Nesta noite Ele quer te curar Na emoções Ele quer te curar Ele quer te curar No físico Ele quer te libertar Nesta noite A unção do Senhor Está aqui A presença do Senhor Está aqui Se você tem alguém Você tem algo contra alguém Vem aqui na frente Vem aqui na frente Nesta noite Não tenha vergonha E vem aqui dizer Senhor Eu quero esta unção Eu quero ser liberto Nesta noite Eu quero perdoar Aquela pessoa E está tanto tempo Na minha vida Sem o perdão Vem à frente Vem à frente A unção do Senhor Está aqui Você tem sofrido Muitas ofensas Pessoas têm te ofendido Você tem ficado Machucado Mas o Senhor Está aqui Para te libertar Nesta noite O Senhor está aqui Para te abençoar Nesta noite Ele quer te abençoar No corpo físico Muitas vezes Você não recebe A benção De qualquer outra Porque você ainda Precisa perdoar Vem aqui na frente Em nome de Jesus Nós vamos orar Por você Aleluia O Espírito de Deus Está aqui Venha na frente Não tenha vergonha Amém? Aqui está a unção De Deus Não tenha vergonha O que os outros Vão pensar de você Venha na frente Que nesta noite A unção Destruirá todo o jugo A anointing Destruirá todo o jugo Vamos ouvar o Senhor Aleluia Vamos orar o Senhor Aleluia 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 Igreja, vai louvando o Senhor Poderoso Deus Aleluia, Ele é poderoso Ele é poderoso, amém Vamos louvar o Senhor Nesta noite Vamos entrar na presença do Senhor A paz do Senhor A graça do Senhor O Espírito do Senhor Agora em nome de Deus O Espírito do Senhor No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Pelo século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Amém Aleluia Seja a glória 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 Para ver Para ver as pessoas Não tentar Para ver as pessoas Seja a glória Seja a glória Amém Minha mãe O que meus pais falavam É que eu tinha que perdoar Mas eu já perdoar Mas eu já perdoei Mas eu quero pedir perdão E me perdoar E me perdoe Nós vamos ainda Nós vamos falar mais sobre isso Outras vezes Mas devemos Vigiar irmãos O inimigo Quando ele quer destruir Ele começa a plantar Sementes de ódio Sementes de briga Discórdia E nós vamos estar vigilantes Amém Seja até Qualquer pessoa Até nós Os ministros Muitos ministérios Têm sido destruídos Por falta de perdão Muitos ministérios Têm sido destruídos Por falta de perdão Não deixa isso Destruir sua vida Vamos orar Muito obrigado Por assistir A mais um culto conosco A New Generation Terá a grata satisfação Em conhecê-lo melhor Escreva para nós E compartilhe conosco Como este serviço De transmissão Tem abençoado A sua vida E de sua família Deus o abençoe Com uma ótima semana Thank you very much For watching another service With us New Generation Will have great satisfaction In getting to know you better Write to us And share with us How this broadcast Has blessed your life And your family God bless you With a wonderful week